Vamos continuando com o nosso TVC agora, porque é o inverno rigoroso, a gente tem falado disso o tempo todo, estiagem mais severa também trouxe várias mudanças na economia e na vida das pessoas e a gente tem mostrado isso ao longo das semanas. E o cartão postal aqui da nossa cidade também sofreu com essas mudanças na Israel. Neste período do ano, o cartão postal de Três Lagoas muda sua coloração. O cenário fica diferente do que estamos acostumados. A Lagoa Maior também sofre com a estiagem e ações do inverno. E essa estiagem também prejudicou o principal cartão postal aqui de Três Lagoas. A coloração, inclusive, mudou, deixando de ser verde para esses tons de bege. Então, a Lagoa Maior teve essa baixa no nível dela e a gente percebe isso em vários locais, inclusive a própria problemática na geração de energia. Então, essa seca esse ano se apresentou mais intensa ainda que nos outros anos. Teve essa baixa na Lagoa Maior, alguns reservatórios da usina também teve baixa. Então, a gente tem essa seca mais pronunciada e isso tem efeito direto. Então, a seca também afeta a alimentação das capivaras. Tem uma série de efeitos ali, não só paisagísticos, né? Porque ao longo do tempo, nessa estiagem, a gente observa a Lagoa baixa. Então, é até feio, né? Você vê a Lagoa num nível tão baixo e alguns outros anos já ficou ainda mais baixo que isso. E por falar nas capivaras, elas foram mais afetadas com a estiagem. O alimento já não se encontra com tanta fartura. A partir da próxima segunda-feira, a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio irá oferecer alimentos, já que a pastagem foi comprometida com a falta de chuvas. A gente já tem material disponível, né? A gente disponibiliza para elas cana ou napié, que é um tipo de... É parecido com cana também, né? É um material que a gente mói e coloca nos costos para elas. Então, a gente tem esse material já plantado em áreas nossas, áreas da Prefeitura. A gente vai estar preparando para dispor para as capivaras nos próximos dias. Possivelmente, vai começar no início da próxima semana.